E agora ao vivo com a gente aqui para o Minuto da Cidadania, o vice-presidente da Câmara, vereador Maurício Gol. Obrigado pela visita aqui nesta sexta-feira, vereador. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui, falar um pouquinho das nossas ações nesse momento. E prestar serviços, prestar contas com a comunidade, isso é importante aqui na NDTV Record TV. O senhor vice-presidente, a gente mostrou aqui a ampliação, sede própria, vereador, já que o senhor hoje está na mesa diretora, né? Como é que está essa questão até para a construção ali de um prédio novo na Rua das Palmeiras e sair do aluguel? Na verdade, isso é uma ação importante da mesa diretora e dos demais vereadores. É importante que a sociedade solicita isso e também o próprio executivo. É um desejo também do prefeito Mário, que foi vereador também da vice-prefeita. Esse é o compromisso com a nossa comunidade, de nós termos a sede própria. Alguma novidade? Na verdade, eu quero destacar um pouquinho as ações do nosso mandato, né? Que foi a nossa marca, é de estar sempre ouvindo a nossa comunidade. Ouvindo sempre na questão da saúde, atendendo idoso, o esporte, lazer, a área de turismo, né? Principalmente o pessoal lá da região sul, que você conhece muito bem. Na questão da Nova Rússia, que quero aqui até mandar um abraço ao pessoal dos recantos naturais, mandar um abraço para o Paraíso do Miguel, Lula, que está, a família está nos acompanhando. Também a gente está buscando melhorias para aquela região na questão de segurança e também algumas defensas lá para aquela comunidade que precisa, necessita aquela comunidade. Inclusive, quero aqui, já na quinta-feira, dia 16, na próxima semana, será a primeira colheita da primeira uva vinífera da região sul. Então, nós temos que valorizar a nossa região lá na Nova Rússia na questão do turismo. Família Pavés. Sem dúvida, é importantíssimo isso. Ô, vereador, é sobre a questão do SESI, né? Eu sou também muito ligado ao esporte, a gente sabe disso. Tem alguma confirmação? A gente sabe que a Prefeitura está tratando com o novo governo do Estado, mas como é que o senhor tem trabalhado nesse assunto? Bom, primeiro, eu fiz parte como membro da comissão da municipalização do SESI, agora faço parte integrante dessa comissão, da Câmara de Vereadores, com os demais vereadores. A gente sabe que o governo Jorginho tem agora as prioridades na questão da saúde, das filas eletivas, e nós, justamente, agora fazendo parte dessa comissão, vamos continuar buscando essa importante ação, que é um Estado municipal para a cidade de Blumenau. Ontem até passou na Câmara, na comissão ali das emendas à lei orgânica, o projeto de criação do 13º salário dos vereadores aqui de Blumenau. Como é que o senhor tem se posicionado sobre esse assunto? E já há alguma definição, vereador, ou ainda não? Não tem definição, continua tramitando na casa, mas já tem um parecer favorável no Tribunal de Contas, não só do Estado, mas sim federal também. E sobre a barragem de José Boateu, eu queria encerrar com o senhor, porque o senhor também já esteve lá no ano passado, né? E é importante os vereadores cobrarem também isso, porque é uma coisa que interfere justamente aqui também, em Blumenau. A barragem está abandonada, né? A gente sabe que estão tentando fazer, mas não acontece nada. O que o senhor pode nos falar sobre isso, vereador? Bom, eu estive lá na barragem, José Boateu, com uma comissão que inclusive faz parte da Defesa Civil, com o presidente vereador Almir, fazendo parte da mesa ano passado, e agora é um momento importante de a gente fortalecer essa preocupação, porque nós somos atingidos aqui, a gente mora aqui no Alto Vale. Então é importante essa ação, a gente vai continuar cobrando isso, fazendo parte da Defesa Civil. Então essa é a importante ação. Também quero aqui relatar que é importante também a limpeza dos ribeirões. Justamente isso se trata de manutenção. Obrigado, vereador. Bom te receber aqui, né? A gente se conhece já há bastante tempo, né? E o senhor tem uma ligação muito forte lá com o Grande Garcia, principalmente. E volte sempre aqui no Balanço Herá Blumenau. Agradeço o espaço. Obrigado, boa tarde. Mais uma vez.